Um programa de computador ensina professores a criarem aulas interativas em três dimensões. Meu nome é Hélio Nigri, eu sou aluno de doutorado de Engenharia de Produção da PUC-Rio. Esse projeto que a gente desenvolveu é um sistema de autoria para a criação de aulas utilizando um ambiente 3D interativo e voltado para o ensino à distância. A ideia do projeto é dar para o professor uma ferramenta para ele criar conteúdo para as suas aulas, tanto em aulas presenciais quanto em ensino à distância, e esse conteúdo possa ter interatividade, possa ter 3D, enfim, ferramentas novas que hoje ele não dispõe. Uma outra novidade que a gente está implantando nesse projeto é como interagir com a aula. A gente está usando um controle de videogame de última geração que permite ler os gestos, e esses gestos são interpretados pelo programa. Com isso o professor vai poder dar aula distante e com gestos ter todo o controle da apresentação. A nossa previsão é agora no segundo semestre colocar a versão beta online para as pessoas começarem a usar e fazerem as críticas, sugestões do que tem que ser implementado, e vamos ficar com essa versão beta até o final do ano. E a ideia é no ano que vem realmente estar a versão definitiva já no ar. Hoje nós temos milhares, dezenas de milhares de objetos digitais espalhados pela rede. Vídeos, modelos 3Ds, imagens. E a importância desse projeto é que ele vai trazer tudo isso num único ambiente. O professor vai poder criar aulas usando esses dezenas de milhares de recursos que tem à sua disposição e podendo juntar tudo num único ambiente.